Olá, sou Ricardo Coimbra, economista, e hoje vamos falar o que é inflação. Então, o que seria inflação? A inflação é um processo persistente e contínuo da variação dos preços, ou seja, os preços dos produtos que são praticados hoje estão mais caros do que os preços desses mesmos produtos em períodos anteriores. Então, quando eu falo generalizado, é porque é um volume significativo de preços de produtos que vem aumentando, não apenas o único produto. Temos acompanhado o crescente processo inflacionário da economia brasileira. No ano de 2021, a inflação fechou acima de 10% e a expectativa não é nada agradável para o ano de 2022. Temos aí uma expectativa de uma inflação de em torno de 8% a 8,5% para o ano de 2022. Bom, e o que está acontecendo? Algo semelhante ao que aconteceu há alguns anos atrás, principalmente na década de 80, onde tínhamos crescentes processos inflacionários. E, em função disso, o Banco Central vem utilizando o mecanismo para tentar conter esse processo inflacionário, mas ainda não vem conseguindo de forma efetiva. Por que isso ocorre? Porque alguns preços não estão sendo acompanhados de forma efetiva, nem os seus mecanismos de inflação estão sendo contidos, como é o caso dos preços dos produtos alimentares. O preço do pãozinho, o preço da carne, o preço do frango, que vem subindo em função das suas variáveis específicas. E é interessante observar que não só esses preços desses produtos, mas também o preço do combustível, que influencia na cadeia produtiva, o preço da energia em função dos problemas relacionados com a guerra na Ucrânia, relacionados com a diminuição da capacidade de energia num determinado momento pela redução dos reservatórios. Então, são N variáveis que, ao longo do tempo, vem influenciando sobre a elevação dos preços dos produtos. E o Banco Central, o gestor de política econômica do governo, tem que criar mecanismos de tentar controlar esse processo inflacionário, atuando em taxa de juros e também em mecanismos fiscais.